E o assunto de hoje, então, nós vamos tratar sobre 1997, a história mítica, mística da renda do jogo Vasco e Flamengo. Foi um jogo que o Vasco ganhou do Flamengo de 1 a 0 no Maracanã, no Campeonato Brasileiro, gol do Pedrinho. E no retorno, houve um questionamento voltado para o que aconteceu que o nosso presidente vai poder passar desde já. Olha, veja bem, esse é um assunto que ficou muito bem esclarecido, só não ficou esclarecido por quem não interessa se esclarecer. Era absolutamente normal, normal, e isso era prática. A renda, a renda. E que não era, normalmente não era renda, por exemplo, quando era um jogo no Maracanã, o jogo, você tinha a venda antecipada, a maior parte da renda já tinha sido, já tinha ficado no Vasco e tal. Mas o normal era que a renda, quando o jogo não fosse em São Januário, era levada para na segunda-feira de manhã, no dia seguinte de manhã, quando o jogo era numa quarta-feira, numa quinta-feira. Então, o dinheiro era entregue na tesouraria. Quem fazia isso, normalmente, era o vice-presidente de finanças. Justamente nesse jogo, nesse dia, aconteceu que tinha ficado a responsabilidade, até tinha ficado para o Amadeu, para levar essa parte da renda, que era para entregar na tesouraria no dia seguinte. Só que ele não estava, e como eu ia com seguranças para casa, e ele ficou preocupado com isso, eu fiquei encarregado de levar. E levei nesse dia. E que não tem nada de 70 mil. O exato eram 27 mil reais, 27 mil e poucos reais. E que foi? E eu fui surpreendido. Quando eu entrei na minha rua, que embiquei o meu carro para entrar no meu prédio, depois eu vim a saber o que aconteceu, mas a única coisa que eu notei, eu vi uns caras com colete da polícia, armados com aquelas R15, e, porra, rendendo. Tinha um carro com segurança, que vinha com a segurança atrás, rendendo os caras também. Depois eu soube que eles tinham bloqueado a entrada da rua. E tinha o cara... Eu vim com o colete da polícia, achei aquilo até estranho. Até saltei do carro, mas que situação é essa? Embicando já o carro embicado para entrar no meu prédio. Aí eu vi que a coisa era real, quando o cara disparou um tiro daquela R15 para... Tem a marca até hoje lá, no asfalto. Tudo bem. Aí eu vi que aquilo era real, tudo bem. Então o cara renderam lá o segurança e levaram o saco de dinheiro que tinham que levar. É evidente que isso aí foi registrado na delegacia, foi registrado na dona delegacia. Segundo eles, eles descobriram quem foi o autor do... Chegaram a prender quem... Porque eles roubaram aqueles coletes da polícia e estavam todos eles com coletes da polícia. Eu cheguei até um dia a prestar... Um dia não. Umas duas ou três vezes a prestar depoimento para ver se eu reconhecia um dos caras que eles... Os caras que eles pegaram lá, que se reconhecia quem era o cidadão. Mas... Sinceramente eu não acompanhei mais, porque foi o seguinte, ficaram. Ficou registrado isso. Ficou registrado esse valor. Esse valor foi lançado na contabilidade do Vasco. Como perda. Foi 27 mil e poucos reais. Devidamente registrado. E se resumiu nisso. Agora os caras dizeram que eu... Que eu fiquei com o dinheiro. Quer dizer, isso é um negócio de uma idiotice tão grande que se eu ia me prestar a forjar um assalto, que se fosse 70 mil ou 100 mil ou 200 mil ou 300 mil eu ia forjar um assalto. Tinha eu necessidade de fazer uma situação dessa. É evidente que... Que a... A mídia tinha muito interesse de... De levar isso e... Tentou... Fazer dessas maneiras. Mas não conseguiram. Porque como conclusão... Como conclusão... Dessa história toda... O Vasco foi campeão brasileiro. Verdade. Só como conclusão. Foi conclusão... O Vasco foi campeão brasileiro. Pra... Pra delírio... Mas é aquele delírio tremens. Do... Desses caras. Acho que eu esclareci. É, uma coisa que é muito dita e que precisa ficar claro também é que os outros clubes faziam isso também. De levar o dinheiro... Ah, o problema de levar dinheiro pra casa quando o cara fala de negócio de... De esclarecer essa situação de levar dinheiro. Sempre se trouxe isso. Quando você jogava fora e épocas que você jogava fora e que tinha divisão de renda a renda sempre vinha. Porque se a renda não viesse além do sujeito precisar da renda precisava daquilo dia a dia se o sujeito não trouxesse dificilmente ele ia receber. Ficasse esperando que depois viessem mandar aquilo ia ter um problema pra mandar depois e... Você tinha que cobrar e tal. Então é prática. Era prática você trazer. Você trazer sempre... Pegar o dinheiro e trazer. Isso é prática. Era prática comum. Até porque... O que que fazia... Quando você fala, por exemplo, de carro forte. O que que faz o carro forte? O carro forte leva... Levava... Leva como leva hoje. Leva pra depositar numa determinada conta. E depois é que você vai poder usufruir isso. Diante sempre da necessidade e da premência que você tinha dos caixas. Que você tava sempre precisando do dinheiro. Era prática usual se fazer isso. Eu, por exemplo, raramente acontecia comigo porque eu não era... Eu não era o que cuidava disso. Dessa parte financeira. De levar e tal. Acontecia comigo quando eu tinha que trazer quando eu chefiava uma delegação fora e aí eu ter que trazer isso acontecia. Mas aqui normalmente era feito o pessoal da... Do... Com o vice de finanças. Essa que era o normal. Com a... Com a funcionária que a gente tinha. Com a tesoureira. Com a Marlene. Isso era feito dessa forma. Obrigado, presidente. É esclarecido o assunto.